Olá meninas! Olá meninos! Hoje a gente veio fazer o desafio do alfabeto E como é esse desafio? É assim, a gente tem uma xiquinha com todas as letras do alfabeto A gente, por exemplo, a gente sorteia uma letra G Ou J, não sei A gente pega tipo, guitarra Daí, quem, no caso a gente pegou a letra G Quem aparecer primeiro com o objeto com a sua letra, no caso a guitarra Ganha um ponto Quem quando está sete pontos primeiro, ganha Então, a gente confiscou alguns objetos perigosos Como tesoura, faca e grampeador Porque esses objetos, o desafio vai ser correndo A gente, tipo, se a gente vai correr A gente tem que aparecer primeiro que vai ganhar um ponto Então a gente vai correr muito A gente está tentando fazer outro desafio com, né Então a gente vai gravando o desafio do alfabeto com a faca Daí, a gente acabou correndo muito, quase se cortou Então, vamos lá A gente vai tirar para o ímpar para ver quem começa Para Ímpar Já, giz, trás Para E começa a soltar Fecha o olho E sorteia Olha, você pega só um Deixa eu ver ali Letra D S, menino A F Letra F Vamos falar 1, 2, 3 e já Vamos, vai 1, 2 1, 2, 3 e já Aqui, fralda Isso aqui não é uma fralda É um lenço Fralda 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 Peguei primeiro Mãe, não é que isso aqui é uma fralda? Mas eu peguei primeiro Uma fralda Ai, então vamos começar Os dois é fralda Não Então vamos para cada um 1 a 1 1 a 1 A gente fica com uma fralda Agora eu sorteio Vou sentir a luz da salada Aí, tá? Uhum Deixa eu Fortear que eu não fechei o olho Não sei qual que eu peguei Mas tudo bem Letra Nenhum Alguns Você vai avisar Alguns A gente na hora A gente queria fazer o vídeo rápido Então a gente se começar a chover muito Daí Para não ficar muito barulho no vídeo Daí a gente A gente acabou cortando tudo errado Vamos soltar outro Para que tu tá errando Letra M M Ô menino Ah é Não parece no vídeo 1 2 3 E já Medalha Medalha Ah João Ó tem o Um monte de medalha ali Gente Eu tenho umas 10 Mais 2 0 Foi um Tá bom A gente Agora é o João Que sorteio Pode fechar a domingo Então vamos fechar A gente Eu tenho mania Chamada de menino Mas o nome dele é João S S S Vai 1 2 3 E já Sacola 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 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Quem sorteia Agora só eu que sorteio Vou deixar aqui no cantinho Agora eu que sorteio Não é É Eu só tinha uma letra Caiu nada Deixa eu mexer mais Porque tava lá no fundo Só 26 letras E algumas a gente já foi Então a gente vai deixar no cantinho Letra G Vai 1 1 2 2 3 E Já Guitarra 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 com J Querido Guitarra com J Com G A gente vai tirar essa dúvida G Opa Guitarra com J Ou com G 2 a 0 2 a 1 2 a 1 3 a 1 É 3 a 1 Para ele Agora Eu sorteio ali Até porque A gente tem que fazer Um 2 a 3 Já não vale ficar olhando A gente tem que fazer Com o olho fechado Ó Vocês viram que no vídeo Ele fica olhando assim Opa 1, 2, 3 E sai correndo E fica observando as coisas Então a gente vai ficar Com o olho fechado Daí a gente vai sair Procurar Ah, mas uma que caiu Não, essa aí já foi Essa aí que caiu Não, já foi Ah, já foi Letra É, não foi Coloca a A aqui Cadê o A gente? Tá bom Coloca ali Letra N N N Fecha o olho 1, 2, 3 E Já A gente não achou nada A gente continua procurando N N N N N N Eu vou procurar lá Enquanto eu fico procurando Aqui no quarto Tá N Isso é farinha Láquita Olha, gente Tá escrito Nestle Olha, parece de ponto de cabeça Tá escrito neste ler Né? Está 3x3 3x3 Ele e pra mim 3x3 3x2 Tô ganhando Então sorteio E fechou Deixa eu ver a letra Vamos ver E fecha o olho e vamos 1, 2, 3 e já Escova, escova 3x3 Ai meu Deus Escova Ah mamãe Escova de cabelo Então está 3x3 agora Agora né Agora É até 5 ou até 5? Vamos fazer até 5 Para o vídeo não ficar muito longo Porque demora a gente procurar as coisas Até 5 agora Até 5 5x5 3x3 Mais 2 Vamos ver a letra Letra O Letra O Então vamos Fecha o olho Não pode olhar 1, 2, 3 e já Não, sério Eu tenho um óculos 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 Não vale sortear agora Tem que sacoalhar Eu já tô com 4x3 Só falta mais um ponto Para eu não enganhar Olha João, você olhou Tem que sortear a coisa fechada Vai Sorteia Letra Letra A Mostra Ó Letra Já Já Não precisa mostrar Que tá muito pequenininho, né Letra A Mas dá pra ver Mas é letra A É letra A É 1, 2, 3 e já A almofada A almofada Isso é travesseiro É almofada, né Ó, gente Deixa eu mostrar Ó Isso daqui É travesseiro E isso daqui É almofada Tum Então Você tem que aceitar que eu ganhei, né Uhum Tchau, meninas Tchau, meninos Se inscreva no canal E não esqueça de deixar o seu gostei E dizer nos comentários Quem vocês acharam que iam ganhar Tchau